E a pergunta agora é do Ivan Neto, que diz o seguinte. Olá, Ronaldo. Gostaria de saber o seguinte. Caso venha, por qualquer motivo, eu perder a minha permissão para dirigir, não é perder por cassação, não. É perder por descuido mesmo. Perdi para a rua fora ou fui roubado. Isso que ele quis dizer aqui, né? Próximo da data de pegada definitiva. Eu consigo pegar a minha habitação definitiva normalmente? Olha, Ivan, se fosse o perder, né? Porque praticou, cometeu infração grave ou gravíssima, eu diria que não. Você não vai conseguir pegar a sua definitiva, não. Agora, perdeu de perder mesmo, na rua, esqueci em algum lugar, não achou mais? Isso não tem problema nenhum. Aqui em Minas, por exemplo, basta você entrar no site do DETRAN e pagar lá a taxa de habitação definitiva. Você tira a taxa, paga e o DETRAN manda para o seu endereço de habitação nova. Você não precisa nem de apresentar aquela permissão antiga, não. Mas se estiver muito longe ainda da data de vencer, você não vai ficar andando sem habitação, né? Então, o que você faz? Vai lá no site do DETRAN, tira uma taxa de emissão de segunda via da habilitação. Pagou, ele vai mandar a segunda via para você até vencer. O dia que vencer, você vai e pede a sua definitiva normal. Esse é o procedimento aqui em Minas. Apesar de saber que de um estado para o outro costumam mudar alguma coisinha, mas na grande maioria dos DETRANs, você entrando no site do DETRAN, você já vai achar ali o lugar para solicitar a sua carteira definitiva sem problema nenhum, tá bom? Muito boa a sua dúvida.